Olha aí, eu acho, Carla, onde você tá? Tô aqui, Fausto. Opa, brincadeira, dona Carla. E aí, você tá com quem? Faz a pergunta a você, Carlinha. Você é ciumento ou não é? Eu sou. Ela tem voz de ciumento. Ninguém mexe com ela. Faz uma vez só. Faz uma vez só. E depois você é um cara morto. Exatamente. Faz a pergunta que você quer saber. O que você acha da Vanessa, que é uma impressão que você tem e que ela vai dizer se é uma impressão que corresponde com o que ela acha ou não? Eu acho que a Vanessa é ousada. Ela traz pra gente coisas novas, clipes novos, enfim, em parceria com cantores internacionais, tá sempre buscando inovar. Não fica na mesmice. Por isso que eu acho que você é ousada. Obrigada. É isso aí, você. Beijo, Roberto.